Onde sou o Mendonça? Toca que eu quero ouvir! Sucesso novo! Vai! Vem! Novinha que mora em bairro de alto padrão Desceu da cobertura e subiu pro meu bailão Me encarando, seduzindo com esse olho azul E eu só imaginando seu corpinho nu Tu não é Mendonça, mas me deixou paralisado Com esse teu rebolado, com esse olhar safado Tu tem certeza que quer ir pro meu barraco? Jogue em cima e vem! Eu novinha que gosta de bandido Teu pai vai ficar puto se tu sem mover comigo Falei aí, eu gostei do perigo Fico fradinha nessa marra de bandido Eu novinha que gosta de bandido Teu pai vai ficar puto se tu sem mover comigo Falei aí, eu gostei do perigo Fico fradinha nessa marra de bandido Novinha que mora em bairro de alto padrão Desceu da cobertura e subiu pro meu bailão Me encarando, seduzindo com esse olho azul E eu só imaginando seu corpinho nu Tu não é Mendonça, mas me deixou paralisado Com esse teu rebolado, com esse olhar safado Tu tem certeza que quer ir pro meu barraco? Eu novinha que gosta de bandido Teu pai vai ficar puto se tu sem mover comigo Falei aí, eu gostei do perigo Fico fradinha nessa marra de bandido Eu novinha que gosta de bandido Teu pai vai ficar puto se tu sem mover comigo Falei aí, eu gostei do perigo Fico fradinha nessa marra de bandido Falei aí, eu gostei do perigo Fico fradinha nessa marra de bandido 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 Aumenta o paredão Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde eu rolê Vai ser uma queixada lá no CIC E o paredão ligado até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto Vambora aproveitar Hoje a noite promete e não pode falhar Porque eu tô solteiro, eu não vou perdoar ninguém Eu tenho uma condição, vou pegar você também Antes da menossa Bora revoar, bora revoar Barretinha, culto RB Bora revoar, bora revoar Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde eu rolê Vai ser uma queixada lá no CIC E o paredão ligado até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto Vambora aproveitar Hoje a noite promete e não pode falhar Porque eu tô solteiro Porque eu tô solteiro, eu não vou perdoar ninguém Eu tenho uma condição, vou pegar você também Vambora revoar 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 Eu te amo e depois do boa noite Ontimamente volta Se foi dormir Ainda tá aí É sinal que O seu online Não é pra mim Eu tô com saudade Estou digitando Um dedo batendo na tela Falta aleatório Mas essa saudade Sou eu quem tico carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com saudade do teu digitando O dedo batendo na tela, foto aleatória e o alto chegando Mas essa saudade, só é o que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Se foi dormir ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando O dedo batendo na tela, foto aleatória e o alto chegando Mas essa saudade, só é o que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com saudade do teu digitando O dedo batendo na tela, foto aleatória e o alto chegando Mas essa saudade, só é o que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria com o outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria com o outro fulano Em dúvida aprimorar music, aprimorar séries Anderson Mendonça Anderson Mendonça Ah, se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo daqueles que tiram qualquer um do rolê Tira essa pulseira do meu braço, bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me emprende no seu abraço, não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilã Tira essa pulseira do meu braço, bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me emprende no seu abraço, não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilã Em nome da G1, no meu dedo, meu domingo E eu largo essa pulseira do meu braço, não quero mais ser solteiro Uma construtora E se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Eu tentei a me apaixonar por você Chegou me dando um beijo daqueles que tiram qualquer um Eu tirei essa pulseira do meu braço, boto o ano no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço, não quero mais ser seu pé Eu vou ser o barco, essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço, boto o ano no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço, não quero mais ser seu pé Eu vou ser o barco, essa vida de pilantra Meu amigo Charles Ribeiro, Rodoília Para o meio da história, estourou papai Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive o meu valor Com você sentir melhor o sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive o meu valor Com você sentir o meu sabor Meu amor livre Tô com cabeça no céu e os pés no chão Quando te vejo eu sinto no peito tua intenção Tô defendendo os meus Fazendo acontecer, eu acredito em Deus O meu jeito de viver pagou Quantas coisas aconteceram em pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos nesses meses? Eu comi a prata virou-se a vela No racho e com tabaco Quantas histórias do carro não sabe viver? Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive o meu valor Com você sentir o melhor sabor O meu amor livre Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive o meu valor Com você sentir o melhor sabor Com você sentir o meu amor livre Em pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos nesses meses E com minha planta virou savela no racho e com tabaco Quantas histórias o carro não sabe ninguém Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Com meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Com meu amor livre Apesura Apesura Amigo de Guidon, galera no Cariri É a terra do ferinha, né? É o besta fera O teto todo espelhado já indica sacanagem Tá indo quem está no ponto Já indica a sucessagem Vou te fudendo gostosinho Dando tapa na tua bunda Vou te olhando na sua cara Sempre pedindo mais uma Vai, 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 machuca Puta culpa, vai, toca, toca, and bleeding Puta Puta culpa Puta culpa Eu fico de lado, vou jogar dentro, joga com força, apaga a bunda, me deixa de chutar Eu fico de lado, vou jogar dentro, eu fico de lado Eu fico de lado, vou jogar dentro, joga com força, apaga a bunda, me deixa de chutar Caralho! Acertei! O teto todo espelhado, já indica sacanagem, tá indo quente, tá no ponto, já indica sucessagem Eu fico de lado, vou jogar dentro, eu fico de lado, vou jogar dentro, só tá com força, apaga a bunda, me deixa de chutar Vou te fudendo gostosinho, dando um tapa na tua bunda, vou te olhando nessa cara, que sempre pede mais uma Vai, vai, vou machucar, vai, eu machucar, eu machucar Só quito, só quito, só quito, só quito Fico de quato, tô jogando dentro, fico de lado Jogando a dentro, tô calca com poça vagão Tá me deixar de soltar Só fico de quato, tô jogando dentro, fico de lado Jogando a dentro, fico de lado Só chamo a dentro, fico de lado Vai tocar no parapa Caralho Uh Uh O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então conta logo que até meu relógio tá contando as horas da te ter aqui comigo Vou trazer de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, diz eu te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então conta logo que até meu relógio tá contando as horas da te ter aqui comigo Vou trazer de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tempo Antes o homem dança Fogo, terra e ar Interestelar Interestelar Atualizou de novo Pra tocar no paredão Aumenta o som aí, meu filho Vai, vai, vai Chama E aí Indefinido ciclo, sol maior Sobre o mundo, dentro e ao redor Das estrelas somos o sol menor É tempo infinito Cosmos em atrito Indefinido ciclo, sol maior Tempo infinito Cosmos em atrito Indefinido ciclo, sol maior Sobre o mundo, dentro e ao redor De estrelas somos o sol menor Tempo infinito Cosmos em atrito Indefinido ciclo, sol maior Indefinido ciclo, sol maior Sobre o mundo, dentro e ao redor As estrelas somos o sol menor É tempo infinito Cosmos em atrito Indefinido ciclo, sol maior Tempo infinito Cosmos em atrito Cosmos em atrito Indefinido ciclo, sol maior I'm good, yeah, I'm feelin' alright Baby, I'ma have the best fucking night of my life Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feelin' alright Baby, eu tava na roda, na água De goqui, de radi, cê me avistou do nada Chegou dos papinhos, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarrar na gocada Ela me pediu pra sentar, sentar na gocada Gostar dos malandros, da rua, da água É perigosa, não vinha malvada Pede pro pai, eu te dar da rafa na rafa Não sei se esse é o teu jeito, não sei se é o teu medo Puxa o cabelo dela, eu te bato o cimeiro Envolvido com as cretinas lá da rua Eu tô na putaria, ninguém mais me sigo Eu tava na roda, na roda, na água De goqui, de radi, cê me avistou do nada Chegou dos papinhos, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarrar na gocada Eu bebi, eu tava na roda, na roda, na roda, na água De goqui, de radi, cê me avistou do nada Chegou dos papinhos, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarrar na gocada Ela me pediu pra sentar, sentar na gocada Gostar dos malandros, da rua, da água É perigosa, malvinha, malvada Olha que senta pro pai, eu te dá dá pra narrar Não sei se esse é o teu jeito, não sei se é o teu medo Puxa o cabelo dela, eu te bato o cimeiro Envolvido com as cretinas lá da rua Eu tô na putaria, ninguém mais me sigo Eu tô na roda, na roda, na roda, na roda De goqui, de radi, cê me avistou do nada Chegou dos papinhos, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarrar na gocada Oh, baby, eu tava na rua da água De goqui, de radi, cê me avistou do nada Chegou dos papinhos, acho que eu caio na lábia Olha, pediu pra sentar e te dar tapa na raba I'm good, yeah, I'm feeling alright Baby, I'ma have the best fucking night of my life Then wherever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know, I'm feeling alright Oh, Anderson Mendonça Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja o homem foda e te faça feliz Já que eu nunca fui essa pessoa que tô sempre aqui Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e fonte você sonhou, mas vá Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e fonte você sonhou, não vá Que faça amor contigo no banco de trás do carro Se leve pra jantar naquele restaurante caro E deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso E vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Me julguem Podem falar que eu não tenho palavras Me julguem Mas cada um sabe a vontade de passar Como que eu não ia lá Se você ainda é a minha praqueza É a voz da cerveja que eu bebi Não parava de falar Vai lá, vai lá, vai lá Toma morrendo de saudade Seu corpo no meu encaixando Dessa sua pegada louca Sua delícia na boca me devorando Tava morrendo de saudade Seu corpo no meu encaixando Dessa tua pegada louca Sua delícia na boca me devorando Tô indo embora me xingando Mas Matheus que tava me matando Eita musicão Alvo Bárcia, Corizante, Sua Mendonça Repertório novo, papai Me julguem Podem falar que eu não tenho palavras Me julguem Mas cada um sabe a vontade que passa Como que eu não ia lá Se você ainda é a minha praqueza É a voz da cerveja que eu bebi Não parava de falar Vai lá, vai lá, vai lá Tava morrendo de saudade Seu corpo no meu encaixando Dessa tua pegada louca Sua delícia na boca me devorando Tava morrendo de saudade Seu corpo no meu encaixando Dessa tua pegada louca Sua delícia na boca me devorando Tava morrendo de saudade Seu corpo no meu encaixando Dessa tua pegada louca Sua delícia na boca me devorando Tô indo embora me xingando Mas matei o que tava me matando Alô, meu amigo Vian Chávez Aquele abração Tamo junto, papai Uma construtora Parceiro Vicente do LV do Subidora A maior do Brasil Vai começar O que nem vai ver o volume É que na selva do osso Sabe que nós é o assunto O tiquindong aqui na frente A outra não pagou O tiquindong aqui na frente É o amigo e o PH Os amigo aqui da penha Vai, 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 vai da florela Vai, 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 vai da florela Tudo complexo E quando eu vou pra ela de baixo Balança Sobre mais e mais a vez Apertora do meu Sobre, balança É isso Vai, vai, vai Vai, vai, vai Bom dia, princesa Ô, por favor, senti na Glock Todos seus defeitos Realiza a firma e a forte Sei que tu se amarra Quando o verde inchado e forte Até perguntou Quem é o dono da Foch Nós é novinho É de boa É da quebrada Contando o Foch Não tô ligando pra nada Mas o que eu quero Minha vida é muito massa Se tu quiser Posso te levar lá em casa Ô, vai fumar o pé Vai ficar muito lombrada E vai beber o uísque Querer sentar na vara Ô, vai lembrar de mim Em plena madrugada Eu posso ativar Esse seu modo safada Bebê, eu sei que tem pancada Eu te deixo alucinada Bom dia, princesa Ô, por favor, senti na Glock Todo seu desejo Realiza a firma e forte Sei que tu se amarra Quando o verde inchado e forte Até perguntou Quem é o dono Bom dia, princesa Ô, por favor, senti na Glock Todo seu desejo Realiza a firma e forte Sei que tu se amarra Quando o verde inchado e forte Até ferra o teu Quem é o dono da pós? Alô, Matsuminho Bom dia, princesa Aprimorar Seves É o patrão Matsuminho Tarde do Tarde do Tarde do Tarde élo Bom dia Tarde dos